Olá, pessoal! Mostrando agora como que a gente pode utilizar o teste de originalidade dentro do Google Classroom. Então, para nós professores, basta clicar aqui na aba de atividades e vamos criar uma atividade. Por exemplo, texto sobre a guerra de canudos. Aqui você coloca as suas instruções para os alunos e nós vamos criar um documento para que os alunos possam trabalhar. Bom, documento criado. A gente pode classificar aqui a configuração de fazer uma cópia para cada aluno. E percebam aqui que nós precisamos, então, adicionar este botãozinho aqui, essa seleção de verificação de plágio. A partir dessa atualização, aí sim ele vai verificar o plágio dentro dessa atividade. Então, vamos atribuir a atividade para os nossos estudantes. E pronto. Eu já tenho uma pronta aqui para mostrar para vocês como que funciona. Então, clicando aqui para a revisão, aqui está o texto do aluno. E percebam que ele já aponta aqui dois trechos sinalizados. Clicando aqui nos trechos que estão sinalizados, percebam. Então, ele demonstra aonde estão os textos, a contagem, a porcentagem do texto que está indicado como potencial de plágio. Você pode mostrar qual é o trecho, os trechos que ele tira e de onde, provavelmente, ele tirou esse mesmo texto. Então, aqui é um bom jeito para a gente poder atuar, principalmente, com educação midiática dentro da cultura digital em nossas escolas. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado.